E a poetisa dessa semana é de Portugal, assim como meu amigo Roberto Leal, que daqui a pouco vai estar com a gente. Flor Bela Espanca. Vamos ouvir seu poema, Castelão. Altiva e couraçada de desdém, vivo sozinho em meu castelo. A dor. Debruço-me as ameias do pôr do sol e ponho-me a cismar, não sei em quem. Castelão da tristeza, vês alguém? E o meu olhar é interrogador e rio e choro. É sempre o mesmo horror e nunca, nunca vi passar ninguém. Castelão da tristeza, por que choras? Lendo toda de branco um livro d'horas, a sombra rendilhada dos vitrais. Castelão da tristeza, é bem verdade que a tragédia infinita é a saudade. Que a tragédia infinita é nunca mais. Flor Bela transferia para as suas poesias sua tristeza. Ela foi uma mulher triste. O texto dela é amargo, decorrente das suas relações fracassadas e principalmente da morte do irmão, a quem era muito ligada. Então esse tom melancólico era o charme de suas criações. E essas outras informações você encontra no nosso site, além de todos os poemas escolhidos e recitados durante esta semana. Tchau. Tchau.